E nesta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, representou o presidente Lula em uma solenidade no Piauí, dos 200 anos da Batalha do Genipapo, um dos confrontos da Guerra da Independência do Brasil. O presidente Lula gravou um vídeo saudando o povo piauiense pela luta, onde homens e mulheres, usando foices e facões, enfrentaram os tiros e canhões das tropas militares. Veja agora a mensagem gravada pelo presidente. Eu quero saudar o povo lutador do Estado do Piauí por estes 200 anos da Batalha do Genipapo em Campo Maior, no Piauí. Marco importante da consolidação da Independência do Brasil. Temos muitas lutas a vencer e cada homem, cada mulher do Piauí sabe que contará com a minha gratidão e apoio para as novas vitórias. Feliz dia da Independência. Abraços ao bravo povo do Piauí.